Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu dou agora Que mentira eu falo agora Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Uma noite de lua cheia, quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro E eu te juro E eu não seria Por amor Que eu estou contigo E vivo Por cada instante Você me faz sorrir Do mundo Do mundo e das dificuldades É o meu porto É o meu porto Se torno E eu te juro Quanto é importante É o meu porto Que eu te juro E eu te juro Quando o amor Quando o amor chega Quando o amor chega assim de repente Quando o amor toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É total E os corações se tornam tão indivisíveis Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo Cada instante É por amor É por amor Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romântes Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar Eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romântes Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através desse Venho comunicar E que o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar E que me chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Eu senti amor Eu senti amor Eu senti amor Quanto tempo faz Da última vez Da última vez O motel Afrodite Perdeu um Casal freguês O hit 22 Se eu não me engano 23 Ter noite depois do café E depois do café Amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada, gente Um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, meu amor Meu amor, levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, meu amor 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 Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no calor O som no calor Ouvindo Pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Eita, só o ouro Eita, só o ouro Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido O som no calor Ouvindo Pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só reza a proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá Tudo bem Tudo bem pra ser melhor só Se tiver que ser assim E aqui pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi muito difícil Foi muito difícil ter que enxergar Que tudo isso Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Já Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Tentem descrever como eu te vejo Tô olhando Tô olhando Tô olhando blocos de notas tem horas Tchau 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 Só vai acontecer, só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber, pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer, só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Me persegue um castigo, nada mais faz sentido, um caminho perdido Estou desiludido e tão arrependido, não por falta de aviso Te tirei do meu mundo, hoje a cada segundo Penso em você, tento esquecer, tô com medo de tudo Você me dizia, cuidado, a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Você me dizia, cuidado, a mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Foi com a dor que eu aprendi a dar valor ao amor Só quem chegou tão perto sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Dói tanto Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Não me depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não me depois Mesa pra dois No restaurante chique Vim um chileno na entrada do servite Toda cheirosa fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casão Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casão Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Mesa pra dois No restaurante chique Vim um chileno Na entrada do servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casão Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casão Ela terminou se derramar em uma lágrima Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui em aquele tchau Eu sei que sou um pouco complicado Sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tintim, um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sobem da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sobem da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medo, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tchim, tchim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tchim, tchim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará Ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de pra toda a sua roupa Com água, com água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de pra toda a sua roupa Com água, com água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Não se machucar a ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar E foi se aventurar E foi se aventurar Mergulhou no perigo Sua consciência tá suja E foi se aventurar Pode tentar espregar Pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar Na marca de pra toda a sua roupa Com água, com água e sabão Com água, com água e sabão Pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo Mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Tô mal Tô mal Tô tão mal Depois que eu nasci foi Sem dar tchau Me deu fama De vós Comprei gás Enxovado Bebê Que eu sonhei Tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar Mãe O trabalho Eu acabei Largando Os boletos E se Se enxergar A luz Dá pra cortar Sabe O fundo Do poço Eu Tô lá Vem Vem Seu E nem que eu Venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração Digelo e tomar Com cachaça Se eu virar Gracudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra Negra Eu Venda Tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração Digelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade Te mata Sucesso A luz Se eu virar Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Esse seu coração Digelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade Que gostou de fazer barulho Ela tem 20 anos Cedo Cedo desiludiu Cedo desiludiu E trabalha na esquina Da minha rua De top E short Ela vem de carinho Pra uns caras Que ela nunca me viu Tudo por causa De um mala Se vergonha na cara Que enganou Essa pobre coitada Quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Sorra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Por raio nenhuma Tudo por causa De um mala Se vergonha na cara Que enganou Essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O passado Por que importa Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Da sorrelinha Sorra nenhuma Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão Você foi mulherão Da sorrelinha Por raio nenhuma Eu vou tirar você da rua Eu vou tirar você da rua Eu vou tirar você da rua Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo aí Eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo aí Eu te amo É alguém que sabe Que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo aí Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Há esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Eu já te amava Em pensamento Eu juro não É brincadeira E quando o meu olhar Achou o seu Descubri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo Até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Quase que acabou comigo Me acertou E cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo Tinha te escondido Te procurei Até que me achei perdido Agora finalmente Tudo faz sentido Te encontrei Até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso Quase que acabou comigo Me acertou E cheio Esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo Tinha te escondido Te procurei Até que me achei perdido Agora finalmente E naquele segundo Tudo faz sentido Não faz sentido Te encontrar até que enfim Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim A vida inteira Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz É assim Só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem Pra desencontrar Segredos que se escondem Pra tudo acabar Você desperdiçou Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Foi assim Foi assim Desilusão A tua indiferença Calou A paixão E os sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam Desejos se renderam Pra nunca te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto Não, não Vou te desafiar Provocação Não, não Quero mais Te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix 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 Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não Tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou, não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver sem ti Uma praia certa A gente se amando livres soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um parquinho, uma vela, só e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia certa A gente se amando livres soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar Traz sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Uma praia deserta Eita nóis! Repertório novo, hein, gente? Vamo lá! Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Música 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 Que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele, mas eu me sinto ocupado Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou, eu atendi, eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Eu venho porque não tenho nada a perder Já você Já você Eu venho porque não tenho nada a perder